Boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a nossa sessão do dia 22 de outubro de 2020, turno da tarde, 14 horas, da turma 3401, primeira turma ordinária da quarta câmara da terceira sessão. Inicialmente, daria início a essa sessão com a retificação desse mesmo dia 22 de outubro, turno da manhã, em relação ao processo da Real Guindastes e Equipamentos, item 227 da pauta, unicamente para acrescentar a manifestação de intenção de declarar voto do conselheiro Osvaldo registrado. Feita essa retificação, iremos agora para o item 247 da pauta, recorrente William Serviços, é o processo da minha relatoria, já está na pasta, peço a todo mundo para abrir. Está na pasta, presidente? Não está, não? Não. Ah, eu já peguei. Está na pasta. Ah, sim, agora apareceu. Esse é um de responsabilidade, não é? É, eu... Eu estava pensando... Eu dei uma olhada nos memoriais e eu fui abrindo um por um, e esse aqui tem um memorial com um parecer, eu achei muito interessante o tema, eu estava pensando em pedido de vista, mas aí eu só adianto, eu vou dar uma olhadinha agora no voto, para ver se é o caso ou não. É, eu acho que você deveria aguardar a leitura do voto. É, eu vou dar uma olhadinha primeiro. Vamos ver aqui. Tá, é... O relatório é rapidinho, tá? Adota o relatório da DRJ Rio de Janeiro, é processo referente à exigência de multo pelo descumprimento de obrigação de prestar informação sobre o veículo, a operação realizada, o carro transportado, a forma e prazo estabelecidos, pela receita. É aquela multa, né, do artigo 37. A quarta turma da DRJ, por unanimidade de votos, julgou um procedente à impugnação. Tomado, tem tomado ciência do acordo, o recorde apresentou recurso voluntário. Passa ao voto. Revolso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade, por isso dele tomou conhecimento. O recorde em sede preliminar, alega a nulidade da decisão da DRJ, nos seguintes termos. Conforme se observa, da respeitável decisão administrativa, nenhuma repita-se. Nenhuma das teses defensivas afentadas na impugnação foram sequer ou minimamente apreciadas. O acordo recorriu, por sua vez, ao replicar a decisão, se analisar detidamente as questões meritórias essenciais para o desenho da controvérsia, ocasiona a preterrição do direito de defesa da recorrente. Então, o exemplo só que está em negrito. Trata-se de decisão genérica, a data vênia, que foi utilizada pelo respeitável órgão julgador em vários outros processos do próprio recorrente. Analisando a impugnação, vemos que o contribuinte apresentou as seguintes matérias de defesa. Então, tem aí, é, ilegitimidade passiva de causa, impossibilidade fática da materialização tempestiva da obrigação, foi isso. A DRJ, ao julgar as alegações acima, fundamentou sua decisão nos seguintes termos. Deixo de acolher as preliminares constantes da impugnação, eis que qualquer alegação acerca de ausência da atipicidade e motivação deve cair por terra. Só que está em negrito, tá? Pois, em nenhum dos casos, há coadunação com que se verifica dos audos, nem comprovação de que efetivamente o sistema encontrava-se inoperante. O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira, e seus prazos precisam ser cumpridos. O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas por falta de informação dos dados de embarque. A regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque. Pelo exposto, volto pela improcedência total da impugnação, mantendo-se os créditos e os tributários lançados. Como resta imediatamente perceptível, a fundamentação do acordo da DRJ é completamente desconexa com a impugnação. Em primeiro lugar, porque em nenhum momento analisa as duas matérias de defesa apresentadas, quais sejam, um, ilegitimidade da parte, dois, o fato da DDE só ter sido gerada pelo exportador no dia 23 de março de 2009, às 15 e 2, justamente o último dia do prazo, para prestar as informações, acarretando uma impossibilidade factual. Em segundo lugar, a referida decisão da DRJ afirma que, abro aspas, em nenhum dos casos a coordenação com que se verifica dos autos, nem comprovação do que efetivamente o sistema encontrava-se inoperante. Fecho aspas. E em seguida que, abro aspas novamente, a regulamentação específica e clara ao dispor que o prazo será de 48 horas contadas da data do efetivo embarque. Fecho aspas. Ora, em nenhum trecho da sua impugnação, o contribuinte afirmou que o sistema encontrava-se inoperante. Além disso, o enquadramento legal da autuação é o artigo 37 para o segundo da INSRF 28 barra 94, que trata do prazo de sete dias para registrar os seus comércios e os dados pertinentes ao embarque da mercadoria, enquanto a decisão afirma que o prazo é de 48 horas. Vale destacar a atual redação desse dispositivo, que já estava vigente quando a decisão foi exarada, na sessão datada de 16 de maio de 2018, faça a transcrição. Nesse contexto, não resta dúvida de que o contribuinte teve seu direito de defesa preterido, pois a decisão à cor não apresenta nenhuma manifestação a respeito das teses de defesa apresentadas na impugnação. O processo deverá retornar na primeira instância para que nova decisão seja prolatada. Pelo exposto, voto poderá parcial provimento ao recurso voluntário para declarar a nulidade da decisão da DRJ. Alguém diverge? Fúmula 3401. O acórdão da coordenação da DRJ na parte da turma do Rio de Janeiro é nulo. Pô, Ronaldo, apresenta. Esse acórdão teve a mesma fonte de um processo que o conselheiro Oswaldo fez há pouco tempo. Dentro daquele procedimento de fazer tudo com lote e tal, aí tem algumas consequências. Tem um limite para apertar a produtividade. Com certeza. Nesse caso aí eu roufei, passou longe. É. Muito longe. Às vezes até acerta, né? É verdade. É, não sei parar se às vezes foi copiado uma decisão de outro processo. Ele mesmo fala, né, que foram de outros processos dele e tal, enfim. Bom, é, ninguém diverge, não é? Então, acórdão os membros do colegiado por unanimidade de voz em declarar nulidade. Peraí, vamos ver aqui como seria melhor essa redação aqui. Eu acho que a minha, do mês passado, ficou igualzinha a sua, Lázaro. Igualzinha, igualzinha. Dá para ser aproveitante para declarar nulidade no acordo da DRJ. Ficou igualzinha, igualzinha, igualzinha. É. Ok. Acórdão os membros do colegiado por unanimidade de voz em declarar a nulidade do acordo da DRJ. Esse resultado, ele irá se estender, um processo paradigma. Esse resultado do item 247, ele vai se estender aos itens 248 até 255 da pauta. Bom, o 256, Ficval, seria do conselheiro Tom Pierre. Juntamente com os processos, o Ficval, ele tem, acho que é um paradigma, né? Ele vai até o, é um lote repetitivo, que eu acho que vai aqui até, é grandinho esse lote, hein? Vai até o item 303 da pauta. 304 continua sendo do conselheiro Tom, é o da TECONSUAP, conselheiro está de licença médica. E também parece ser paradigma, ele vai até o item... 311. Obrigado, 311 da pauta, isso aí. Então, nós vamos agora para o item 312 da pauta, recorrente Cognis Brasil, relatoria do Dr. Ronaldo. Passo a palavra. Só um minutinho, vamos colocar na parte? São iguais, Ronaldo? Praticamente. Eu vou colocar dois, e vou dizer a diferença. Que para o item 313 da pauta. Acho que já estou na pasta. Então, todos estão visualizando o processo na pasta ou o acordo? Para mim, não. Só um segundo. Estou tentando aqui. Está só rodando a pasta T, presidente. Um minutinho, por favor. Paulo, qual que você vai ler? 4, 2, 1? Eu vou ler o 53. 53. Porque, na verdade, eu vou explicando. O processo, os dois são de classificação fiscal. Sendo que o primeiro, 53, apenas de um produto, que é o estenol-1618. Isso é um produto químico. E o outro é o estenol-1618 e tem mais um produto. Então, houve aí uma controvérsia quanto à classificação fiscal correta desses bens. A fiscalização entendeu que a classificação não era aquela que o importador registrava. E desclassificou e aplicou uma multa o erro de classificação fiscal. E depois aplicou uma outra multa por falta de LI. Isso nesse 53. E, basicamente, a declaração manteve tudo e a recorrente voltou a discutir os mesmos temas. O que eu fiz? Vou dizer logo a conclusão. Eu mantive a classificação fiscal, da fiscalização, e a multa por erro de classificação, obviamente. Mas excluí a multa por falta de licenciamento. Porque o licenciamento, nesse caso, era um licenciamento automático. E aí já tem até a decisão da Câmara Superior que, nesses casos, não há o que se falar de multa por falta de LI. Porque não seria o caso de prejudicar o controle das importações, já que o licenciamento é automático. Então, esse é mais ou menos o resumo. Posso ir direto ao voto, seu presidente? Claro. Eu não sei se a turma aqui, especificamente, já pegou esse produto. Porque eu já vi que essa empresa, a Cogniz, ela está presente de vez em quando. Aqui porque eu dei uma futucada lá na jurisprudência do CARF. E vi que tem algumas decisões a respeito. Bem, vamos direto, então, ao voto. A recorrente alega acesseamento de defesa, pois não lhe for assegurado o direito de formular quesitos ao labana quando da seleção dos produtos importados do exterior e despachados pelas declarações de importação, de importação número tais. Argumenta ainda que o indeferimento sumário do pedido de provas e diligências por parte dos indústrias e julgadores de primeiro grau maculou o procedimento administrativo de vice-formal insanável. Não resta uma outra alternativa a não ser decrepação de sonoridade nos termos do artigo 59 do PAC. O cerceamento de defesa não se configurou. De fato, o pedido de exame laboratorial formulado pela autoridade fiscal, ainda em sede de fiscalização, lastreava-se na necessidade que a autoridade firmar convicção quando nem havia contencioso fiscal a respeito da identidade da mercadoria então importada. Por esta razão, não se cogita de aplicação do artigo 16 ou 18 do PAC. Contudo, o procedimento adotado contou com a ciência e a aluência do próprio contribuinte, como se verifica as folhas 24 e 25. A folha 24, o despachante aduaneiro representando a CONIS Brasil Limitada, em razão da literatura, para não esclarecer, as mercadorias contêm ou não características de ser artificial e formamos que nada temos a opor quanto ao envio da respectiva DI para a conferência física retirada de amostra pelo LABAMA. E a folha 27, o representante legal da contribuinte, assina o pedido de exame laboratorial, incluindo cinco quesitos, em conjunto com o auditor fiscal da Receita Federal. E aí eu reproduzo, e está pequenininho aí, mas dá para ver que tem uma formulação de quesitos e tem a assinatura aí do representante da empresa, de quem está aqui baixando, né, e do auditor. Assim, de modo algum, restou caracterizada a restrição do direito de defesa ou do direito ao contraditório, ainda mais que se tratava de fase prévia ao contencioso fiscal de caráter meramente investigativo. Este colegiado, em julgado de 27 de setembro de 2020, por unanimidade de votos, quer dizer, quase da agora, mediante acordo 3401007697, fixou o mesmo entendimento. O relator aí é o doutor Lázaro. No rito do procedimento da administrativa fiscal, a fase de investigação preliminar da abertura dos autos é inquisitória, sendo contraditória a ampla defesa, exercidos, e assim segue. A matéria encontra-se pacificada na esfera administrativa, entendendo o CAF, mediante súmula vinculante, que o lançamento pode ser efetuado até mesmo se imprega a intimação do sujeito passivo. Tem essa súmula 46 aí. Finalmente, quanto ao pedido de diligência teria-se indeferido na primeira instância de julgamento administrativo, entende-se não terá havido se estabele de defesa na rejeição do mesmo, pois tal providência probatória é dispensável quando não necessária para afirmar a convicção da autoridade julgadora. Ressalte-se que o indeferimento fora fundamentada na justamente precedibilidade da perícia solicitada. O sérgio da questão não se refere à identificação da mercadoria que, entendo, já está devidamente identificada, mas sim à correta classificação fiscal a ser adotada. Foi por isso que a DRJ negou. A mercadoria já estava identificada, não era necessário mais perícia. Então, rejeita a preliminar de nulidade. Numérico. Numérico, a disputa gira em torno da classificação fiscal do produto nomeado estenol 1618. A recorrente defende a classificação estituada quando da importação das mercadorias, no código 38237090. Porém, a autoridade fiscal reclassificou a mercadoria para o código 38237010. É a minha posição. Observe-se abaixo o excerto da NCM. Então, está lá o código informado pela fiscalização, esse primeiro, 38237010, e o código informado pelo contribuinte, 38237090. A divergência situa-se no nível de item, havendo perfeita concordância em nível de posição e de subposição. O resultado da análise efetuada pelo Labana identifica o estenol 1618 como álcool esterílico industrial. Os quesitos formulados no pedido de exame assinado pelo representante legal da contribuinte pelo auditor fiscal da receita são os seguintes. Identificar a composição química do produto e trata-se de preparação de produtos de construção química definida, apresentado isoladamente. Com a aplicação finalidade, trata-se de álcools gráficos industriais com características oficiais e demais considerações julgadas pertinentes. O que respondeu o laboratório? Não se trata de outros álcools gráficos industriais. Trata-se de álcool esterílico industrial. Mistura de álcools graxos, esterílico e cetílico, com predominância do álcool esterílico. Trata-se de um produto diverso das indústrias químicas. Segundo referências bibliográficas, mercadorias dessa natureza são utilizadas nas indústrias farmacêuticas e cosméticas, com base para cremes, agente reboliente e glucificante. 5. E, de acordo com o referência bibliográfico, álcool selo... Não é selo não, espécie ceto esterílico industrial, que é uma mistura de álcool esterílico e álcool cetílico, que apresenta características de ceras artificiais. Depreende, é recorrente, admite a identificação do produto esterílico industrial, como álcool esterílico industrial. Mas entende que a classificação na MCM, no código 38237010, não é correta, mantendo o código 38237090 como o mais adequado. Basicamente, argumenta que, na mistura importada de álcool cetílico e esterílico, não há preponderância do teor de um álcool sobre o outro. Porém, o resultado do exame, por cromatografia gasosa, revelou preponderância do teor de álcool esterílico. Sob o álcool cetílico, o que conduz à conclusão de seu código, o NCM 32237010, aplicável ao caso, como considera fiscalização. Porque a predominância que a recorrente está alegando, deu justamente o contrário no exame de laboratório. Registre-se que, para a DI, a proporção resultante foi de 51,7% para o álcool esterílico e 47,6% para o álcool cetílico. E assim vai, sempre dando uma diferença a favor do primeiro. conclui-se daí que a afirmação da recorrente de que não há preponderância do teor de um álcool sobre o outro não é corroborada. Poderia dizer que está mais ou menos equilibrado, né? E com uma pequena preponderância para o álcool esterílico. A recorrente alega ainda que a mercadoria de nome comercial estenol 1618 coincide com a descrição do álcool cetílico industrial das NESH. Ou seja, a mistura dos álcool cetílicos esterílicos. Porém, o texto da NESH, inclusive citado pela recorrente, é o seguinte. O álcool cetílico industrial, que é uma mistura de álcool cetílicos esterílicos, sendo o primeiro preponderante, veja que aqui, nesse texto, existe a preponderância do cetílico para ser naquela classificação que o contribuinte está solicitando. Mas tem mais um algo importante aí, que nessa nota está aí. É um sódio cristalino e translúcido. Então, um detalhe importante que eu verifiquei. A temperatura ambiente. Já o álcool esterílico industrial, que é uma mistura dos álcool esterílicos cetílicos, essa aqui é a classificação que a fiscalização entendeu como correta, obtido por redução de esterilina, óleos ricos em ácido esterílico, ou ainda a partir do óleo de cachalote, por hidrogenação e do óleo seguido de destilação, este álcool apresenta sob a forma de um sólido branco e cristalino. Então, esse atributo de ser cristalino está em ambos, mas um é translúcido e o outro é branco. E qual foi a mercadoria que está importada? Era branco ou era translúcido? Era branco. Como nós vamos ver aqui. Bom, eu também vou fazer mais um comentário aqui. Observe-se que na descrição do item 2 é exigida uma preponderância do álcool cetílico para poder se classificar naquela classificação que o contribuinte está requerendo. Mas nessa descrição aqui do item 3 não é exigida essa. Então, a minha interpretação é a seguinte. Quando há uma preponderância do ácido cetílico, sim, eu poderia se classificar naquela que o contribuinte está requerendo. mas quando há uma preponderância do álcool estealílico aí a classificação deve ser essa que a fiscalização está querendo. E quando há um equilíbrio deve ser nessa também. Porque nessa explicação não está exigindo a preponderância. No outro está. Então, é como se fosse assim. Bom, para a primeira classificação nós precisamos de uma preponderância. estando no equilíbrio, no empate ou uma preponderância desse álcool estealílico então deve ser naquela classificação que a fiscalização entendeu como correta. A mercadoria de nome comercial estenol 1618 não coincide com a descrição do álcool cetílico industrial da Inés pois nesta exige-se a preponderância do álcool cetílico sobre o estealílico o que a análise das amostras não corrobora ao invés de contraria. Além disso, na NERC a descrição do álcool cetílico industrial é de um sólido cristalino e translúcido a temperatura ambiente mas o exame revelou seu estenol 1618 sólido cristalino e branco. Folha 21 e e-mail da própria Conis. Na folha 21 tem um e-mail da Conis remetendo para um laboratório e ela descreve olha, o produto que eu estou mais remetendo é assim e da própria Conis e a folha 26 do laudo do lavanda. Então, eu reproduzo aí só um pedacinho está aí a característica química mistura de álcool C16-C18 cor branca estado físico blocos é um sólido e depois no resultado também do exame aspecto escamas brancas portanto deve prevalecer o código NCM 38237010 como aplicado no alto de infração a jurisprudência administrativa no CAF consolida-se no mesmo sentido então estou estou aqui eu acho que não tem nenhum aqui da nossa turma mas tem duas decisões aí nessa linha aliás tem uma aqui da nossa turma primeira turma da quarta câmara né isso aqui da nossa turma 34 010 35 17 é tá vendo é é versos 6 38 23 10 as nossas explicativas do sistema de álcool primário alifá tem uma emenda aqui bem técnica mas a a conclusão é exatamente essa das multas aplicadas aí vem as multas autoridade fiscal aplicou primeiro multa por tecido da mercadoria incorretamente classificada com base no artigo 84 inciso 1 da MP 2158 e ainda multa por falta de licenciamento dada a reclassificação fiscal das mercadorias com base no artigo 69 1 então é aquilo a classificação fiscal como foi amplamente discutido entendi que estava correto então satisfez aqui a hipótese de aplicação dessa multa por ser sobre o valor do aneiro e a da LI eu digo porém quanto a multa por falta de LI razão assim é recorrente pois o fato de ser licenciamento automático em quaisquer dos códigos em disputa faz diferença na caracterização da infração disciplinada no artigo 69 1b do decreto 3766 veja que neste caso não haveria propriamente qualquer redução de controle na importação veja que o caput do artigo é exatamente esse é uma infração ou controle das importações se o licenciamento é um controle e o licenciamento é automático em qualquer dado dos códigos não tem sentido falar que houve aí uma redução de controle aí é um exagero então isso a Câmara Superior de Recursos Fiscais também já entende dessa forma o simples erro de enquadramento da infância de mercaderia nos casos que é fazer ser sujeito ao procedimento de licenciamento automático não constitui infração quanto ao juros de mora a contribuição ele também reclama da taxa selic mas aí eu cito a súmula número 4 do CAF e finalmente quanto ao pedido de convenção de julgamento de diligência entendo desnecessária da disputa pois a mercadoria está bem identificada restando apenas questões no âmbito jurídico voto por conhecer do recurso rejeitar por conhecer do recurso por rejeitar as primidades de nulidade e no mérito da imprevimento parcial mantendo a multa por classificação incorreta da mercadoria na NCM mas cancelando a multa por falta de LI Obrigado conselheiro Ronaldo estão inscritos aqui Leonardo desculpa não vi a ordem que vocês apareceram primeiro Leonardo depois Fernanda Bom a minha preocupação aqui é quanto a classificação fiscal porque o que a gente tem é o critério do predomínio só para ver se entende bem para o conselheiro relator se tiver predomínio do álcool chamado estearílico então a gente desloca para o final 70-10 se predominar o álcool cetílico predomina o final 70-90 aí a gente tem dois casos aqui um dessa turma que é do conselheiro André mas que eu vou desconsiderar porque na verdade é uma remissão simplesmente a uma decisão da DRJ de uma página então não houve análise da classificação fiscal e outra do conselheiro Pedro Bispo aqui do lado mas aí que está nesse caso da turma irmã aqui dessa câmara 3402 tem um parecer eu abri aqui o recurso voluntário que foi juntado e nesse caso a preponderância ela fica bastante evidente é uma preponderância de 74% de álcool estearílico para 25% no nosso caso aqui a preponderância é de 51% para 48% essa é a razão isso é preponderância eu não sei se as NET trazem alguma coisa se a gente consegue aqui e eu vi em algum momento do voto não ficou claro mesmo não é uma crítica ou não ficou claro para mim porque que a gente consideraria preponderante o álcool estearílico nesse caso então é só para confirmação quanto a posição e subposição Conselheira Fernanda você responde logo as duas Conselheira Fernanda já está esperando na verdade a minha questão é mais para pensar eu não tenho um posicionamento final ainda mas me preocupou um pouco a questão de como a preliminar de nulidade por ser semelhante de defesa foi enfrentada porque o posicionamento unanimidade da turma com relação a questão da fase de instauração e tudo mais não é com relação a perícia é com o o contribuinte se posicionar de uma forma que ele tem que instruir o processo de fiscalização o que não é o caso só o que acontece é que perícia é um procedimento específico que está previsto e tanto no regulamento aduaneiro quanto na instituição normativa 1800 inclusive na instituição normativa 1800 ele fala dependendo da perícia se a receita federal não tiver condição de fazer quem tem que pagar por essa perícia é o próprio contribuinte e ele fala na possibilidade inclusive do contribuinte em certas situações poder impugnar o resultado ou até na parte de instrução lá do site da receita federal fala na possibilidade de em determinados casos ser indicado auxiliar ou perito pela parte então eu acho que assim independente aqui até eu vi que o Ronaldo trouxe alguns avantes de prova para mostrar que não teria corrido cerceamento então aqui na minha questão não é nem se houve ou não a anulidade em si mas a forma como ela foi colocada e os motivos que levaram aqui a colocar que a turma entende que não teve cerceamento eu não me filio a essa questão sei que vou ficar dessa forma a jurisprudência que eu acho que não se aplica a esse caso e me preocupa só essas questões de fundo de entender se o contribuinte teve a oportunidade de impugnar pelo menos o parecer porque isso sim teria que ter sido dado direito a questão dos quesitos como o Ronaldo bem colocou teve a própria assinatura do contribuinte então teoricamente ele anuiu minimamente com essas questões mas só para colocar porque eu acho que a gente tem que tomar um pouco cuidado na hora de aplicar uma jurisprudência é um caso que é diferente que foi o caso lá do Trevisan também nos guindastes e tudo mais são essas questões Conselheiro Ronaldo se pode responder as perguntas por favor Com relação a questão do conselheiro Leonardo realmente fica um ponto um ponto aí meio duvidoso mas que eu procurei no voto esclarecer o seguinte porque quando predominância de um álcool sobre o outro eu imaginei assim como tem certas misturas que na faixa assim 60% 40% 70% 30% agora aqui é quase 50% a 50% agora naqueles textos que eu citei é exigido a predominância de um álcool para ser classificado naquela posição que o contribuinte está requerendo mas na outra não se fala em predomínio então eu imaginei o seguinte se tiver um predomínio claro vai para aquela posição que onde está o predomínio mas se tiver mais ou menos empatado vai para aquela em que o texto não está exigindo o predomínio essa foi a visão que eu obtive a partir daqueles textos é quanto a a conselheira Fernanda eu concordo com ela realmente é eu sei que tem uma instituição normativa que fala de perícia aqui mas pelo que eu vi aqui eu entendi que não houve questão de nulidade porque pelo que eu entendi a conselheira não está preocupada é é com essa questão de da de você poder já sem sem o o precedente eu entendi que você fez uma análise cuidadosa no caso mas eu achei que a forma como foi colocada ela pode trazer a possibilidade de a gente passar por suas unidades existentes em casos em outros casos eu entendi porque essa ideia geral de natureza inquisitória do procedimento é como se fosse uma coisa geral isso normalmente vem naqueles naquelas situações em que o a Receita Federal acaba fazendo uma opuação só com base numa declaração que tem do contribuinte lançamento de pessoa física normalmente é assim tem as declarações e manda o bala é isso que ficou essa jurisprudência mas nesse caso aqui a conselheira tem toda a razão aqui nós temos que ter um pouco mais de cuidado porque eu fiquei aqui em Batucado para ver se o contribuinte tinha participado de alguma forma na hora de tirar as amostras e tal e eu vi que tinha participado mas realmente foi uma observação muito boa que eu vou procurar corrigir nos próximos de classificação fiscal especificamente a minha sugestão até para que eu possa acompanhar pelo menos a questão da anuidade é só tirar essa parte com essa estação do Lázaro porque essa do Lázaro é em outra em outra situação em cofins eu acho que assim aqui o problema não é a questão de ser inquisitória ou não não é o momento e a súmula também né no caso sim porque o problema aqui não é ele não está dizendo que ele não foi chamado a prestar informações que ele não foi chamado a participar o que ele falou é que teve um procedimento porque querendo ou não perícia é procedimento e é procedimento previsto e regulamentado que é diferente de outras situações é só isso ok eu retiro essas duas citações então a súmula e esse acórdão do doutor Lázaro que estava tão bem feito eu acho que é perfeito é só que tá certo é legal naquelas situações sei lá o auditor ele pegou uma documentação intimou o contribuinte recebeu uma planilha documentos pegou aquilo o processo produtivo do contribuinte analisou aquilo ali lavou infração autoinflação aí o contribuinte disse ô mas você não me perguntou se aqueles dados do relatório você não me perguntou se estava no processo produtivo ou não estava e aí quer declarar a nulidade mas foi exatamente o que a conselheira falou no caso de deixando esse precedente eu acho ficar dando a impressão o seguinte que na fase inquisitorial se for pedir perícia ele faz perícia sozinho não precisa comunicar nada o contribuinte só vai descobrir que existiu uma perícia já quando ele for autuado então realmente não se trata de um lançamento baseado em médias informações se trata da própria avaliação de mercadoria de propriedade do contribuinte ele precisa anuir com esse processo o agroneiro ele é diferente em relação a isso pela própria invasão que tem nisso então só então Fernanda com essa alteração que o conselheiro Ronaldo disse que ia fazer você acompanha ele integralmente a questão da anuidade eu vou superar eu não sei eu estou meio em dúvida se você acompanha o seu peço de vista todo mundo já está pronto para votar eu estou te perguntando agora mas logo em seguida eu vou perguntar o Leonardo qual foi a conclusão também porque ele também fez um peixão a questão da anuidade beleza passamos acho que estamos todos acertados de que não teve anuidade teve todo acompanhamento do contribuinte e que ele poderia ter impugnado se ele queria porque ele foi identificado no momento e acompanhou direto ou indiretamente então se ele não se manifestou foi porque ele não funcionou e não porque ele não sabia do que estava acontecendo com relação a sua classificação estou aqui terminando de analisar umas coisinhas então se os outros estarem prontos para votar então vou aproveitar conselheira Fernanda e vou passar para o conselheiro Leonardo Minha dúvida aqui que eu vou compartilhar com vocês é o seguinte eu estou estudando agora nunca vi esse ponto mas são os álcoois alifacto tem quatro categorias aqui e aí tem duas classificações bem precisas se houver predominância de uma ou outra substância vai para uma ou outra classificação minha dúvida aqui é a seguinte se a gente concluir que não existe essa predominância que 50% é muito em cima não sei qual é o critério vai para outros vai para uma ou outra classificação ou seja é alto de infração nesse caso a classificação da autoridade estaria correta também? A minha conclusão é que não havendo predomínio ficaria naquela situação conforme eu lido o texto ali da posição de qualquer maneira há um predomínio só que é um predomínio pequeno de 1% 2% mas há uma predominância eu vou passar a palavra para o Leonardo você está satisfeito já? você estava com a palavra e aí você quer Oswaldo pode nós passar para o Oswaldo então? Tenho dúvida de fato Oswaldo depois Fernanda tira dúvida de fato e o Luiz Felipe também pediu a palavra eu só se eu entendi do voto e também da nota de posição que o Conselho Ronaldo coloca no voto dele para ir para a classificação fiscal outros é que precisa ter predominância do que não tinha para se manter na classificação que o Fisco colocou não precisa ter predominância de nada basta que tenha o como é que é a ser o alívio isso pronto basta que tenha então bom se a gente está com dúvida se tem predominância ou não quando tem 1% a mais é evidente que quando tem 1% a menos não tem predominância nenhuma e quando está equilibrado quando está 50% também não tem predominância então partindo do e aliás partindo do pressuposto não a Neste estando correta como o conselho do Ronaldo cita acho que é errado fazer o contribuir fazer o que Fernanda seu esclarecimento de fato porque aqui a perícia ela foi relacionada a só um dos fatos geradores não é não pelo que eu entendi foram três importações diferentes sim uma delas uma delas foi para foi para canal vermelho perícia é isso? eu tenho impressão que todas foram para o canal vermelho é só por questão até de amostragem que não sei que está tão perto eu entendo que o que o Oswaldo falou faz total sentido é que é tão perto que a gente tem medo de ser qualquer responsável da amostragem porque nenhuma análise é 100% precisa mas ainda assim parece que pelo que a gente tem de conhecimento está correto é eu toquei Fernanda então passa a palavra a doutor só um comentário essa preponderância do segundo pelo primeiro ela fica clara até no estado sólido é sólido até translúcido apesar de pequena ela deu característica porque eles mudam de cor esse detalhe tem toda razão para ser um tem que ser translúcido para ser o o que o tem que ser translúcido não é branco pronto estamos todos prontos para votar então eu vou tomar um a um tá conselheiro Carlos como vota acompanha o relator conselheiro asvaldo como relator Luiz Felipe acompanha o relator presidente conselheira Fernanda se aquelas modificações na parte da anuidade forem feitas acompanha integralmente o relator doutor João Paulo eu vou acompanhar o presidente é Leonardo acompanha o relator ah então fico unânime né eu também acompanho o relator tivemos algumas dúvidas mas foram sanadas o segundo processo o segundo processo pode ir Ronaldo vai ter alguma diferença então vai ter uma diferença eu vou logo então aqui no 312 já vou proclamar o resultado acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares de unidades suscitadas no recurso no mérito em dar improvimento parcial para cancelar a multa por falta de LI mantendo a multa por classificação incorreta da mercadoria na ECM ok esse vai ser o mesmo resultado então com 313 passo a palavra qual a diferença aqui na verdade há dois produtos tem esse estenol 16 e 18 não foi aplicada a multa por falta de LI automática não foi aplicada foi aplicada a multa por erro de classificação e no segundo produto havia uma diferença de alíquota naquele primeiro não haveria nenhuma diferença de alíquota aqui há uma diferença de alíquota então tem uma diferença de imposto e foi aplicada uma multa de mora essas são as diferenças vamos direto ao eu repito aí vamos direto ao voto aí eu repito basicamente aí vai passando aí que a gente vai encontrando exatamente a mesma situação vou fazer a ressalva que a conselheira Fernanda falou com relação a questão da anoridade e no mérito da classificação fiscal o primeiro é o produto 1618 eu já estou aí na folha 13 na folha 13 a gente começa a analisar o produto estenol 1618 e fica exatamente a mesma situação do caso anterior aí na folha na folha 16 aí nós temos um outro produto é o produto Agnic BL 3601 então vamos ler isso aí qualquer coisa a gente volta lá no relatório para ter alguma dúvida a recorrente defende a classificação efetuada quando da importação das mercadorias no código 3823 70 90 porém a autoridade fiscal reclassificou a mercadoria para o código 3824 90 29 observe-se abaixo o exceto da NCM nas duas hipóteses a hipótese do importador seria nesse 3823 70 90 então o 3823 ácidos gráficos monocarbo de sílicos industriais óleo de ácido de refinação óxidos gráficos industriais e na hipótese da autoridade fiscal 3824 mas eu vejo que agora é diferente do outro produto houve uma alteração de posição na hipótese da autoridade fiscal passou 3824 aglutinante preparado para modos ou para núcleos de fundição produtos químicos e preparação das indústrias químicas ou das indústrias conexas diferentemente do produto anteriormente analisado a divergência aqui já aparece em nível de posição o resultado da análise efetuada pelo laboratório nacional de análise identifica o aglique BL3601 com preparação preparação isso vai ser importante na forma de solução constituída de álcool gráfico retoxilado e solvente os quesitos formulados no pedido de exame laboratorial folha 22 assinado pelo representante legal da contribuinte pelo auditor fiscal da Receita Federal são os seguintes identificação da mercadoria comparando a como descrito na DI trata-se de uma preparação ou é um produto de constituição química definida e isolada outras informações julgadas necessárias a resposta aos quesitos as respostas são as seguintes não se trata de outro álcool gráfico gordo industrial trata-se de preparação na forma de solução constituída de álcool gráfico uma preparação contendo derivado de álcool gráfico uma preparação diversa das indústrias químicas não especificada e nem compreendida em outras posições 2 trata-se de preparação essa pergunta trata-se de uma preparação a resposta trata-se de uma preparação de acordo com a literatura mercadorias de novo comercial são utilizadas como emulsificante em formulações contendo óleo mineral e vegetal etc neste passo a recorrente alega que jamais poderia o Labana fazer qualquer alusão no laudo técnico quanto a aspectos classificatórios do produto submetido à análise na medida em que o fez maculou o procedimento fiscal de que se cuida e evado de vício formal insanável ensejando pois a decretação de sonoridade até outro disposto no artigo 59 do decreto 70 235 de 1972 porém a alusão a aspectos classificatórios não torna nulo todo o procedimento pois o laudo naquilo que extrapola os limites estritamente técnicos científicos não tem o condão de determinar a classificação fiscal que é definida por um juízo técnico-jurídico das instâncias de julgamento observe-se que o primeiro grau de julgamento respeitou tal limite ao apreciar o ponto excluindo excluindo as disposições do laudo que tratam de títulos de posições ou seja que se manifestam diretamente sobre a classificação fiscal resta a informação técnica trata-se de preparação na forma de solução constituída de álcool graxo etoxilado e solvente o texto da posição 3824 denota abranger as preparações o mesmo não ocorrendo com a posição 3823 que abrange apenas álcools graxos industriais em suas misturas daí que pelo disposto na regra número 1 geral de interpretação deve prevalecer a classificação na 3824 na posição 3823 classifica-se uma mistura de álcools graxos mas o produto foi identificado como um álcool graxos etoxilado e seu solvente 20% 80% 20% na identificação química constou positivo positivo para álcool anifático composto etoxilado caráter não iônico negativo para o fenol substituído coisa 23 a jurisprudência administrativa do CARF consolida-se no mesmo sentido eu estou procurando sempre os senhores já observaram que eu estou procurando sempre tentar ver qual é a posição da casa para eu tentar me alinhar a não ser que seja uma coisa muito diferente do que eu penso mas em geral estou procurando investigar isso aí porque para quem chega a dificuldade não é nem tanto da matéria mas é de saber qual é a posição da casa nem sempre a gente tem as súmulas então a justiça administrativa do CARF funciona no mesmo sentido o produto denominado ARNIC BL 3601 fabricado pela COGNIS da Alemanha identificado por laudo de análise como sendo uma preparação na ponte de solução com o estilo de álcool graxo retoxilado e solvente uma preparação das indústrias químicas não especificada nem compreende em outras posições encontra correta a classificação tarifária na 3824-9029 então o ARNIC BL 3601 foi classificado nessa nessa posição o acordo acima inventado de número 3101-0001 8 ou 9 de 20 do 8 de 14 cuja recorrente era também a COGNIS do Brasil fora unânime no que concerne ao ponto da classificação fiscal vale reproduzir aqui pequeno exceto daquela decisão em cujo processo em cujo processo a contribuinte figurou como parte não vamos ler isso aqui até porque está muito pequenininho mas a situação é mais ou menos essa e tem uma discussão um pouquinho mais técnica aqui nessa parte que está bem miúda como se verifica a presença do solvente descaracteriza a mistura como sendo de altos gráficos industriais que é a posição requerida pelo contribuinte e torna o produto uma preparação portanto correta a posição 3824 corrobora a conclusão do fato de que os altos gráficos industriais não possuíram função aglutinante das multas aplicadas a autoridade fiscal aplicou em ambos os casos multa por tecida mercadoria incorretamente classificada e ainda para agnic bl36 01 ou 0 aqui multa de mora com base no artigo 61 parágrafo segundo da lei 9430 a primeira multa decorre diretamente do erro de classificação que se argumentou de fato ocorrido então mantendo essa multa aí por outro lado impõe-se a multa de mora por determinação do artigo 61 da lei 9430 e 96 que não prevê a excepcionalidade pretendida os débitos e tal tal cito isso aí quanto ao juro de mora que ele também reclama também escrito para o tecido do artigo 61 da lei 9430 e assuma o do cargo finalmente quanto ao pedido de conversão e tente de necessária porque a mercadoria está bem identificada é o voto obrigado doutor Ronaldo passo a palavra ao conselheiro Oswaldo eu tenho só uma pequena preocupação com o uso desse laudo como o conselheiro Ronaldo constatou o ilustre perito avança sobre uma área que não era exatamente a dele que é a classificação fiscal de mercadorias e eu encontrei um precedente dessa turma do Trevisan embora não tenha sido muito vamos dizer assim não seja um modelo muito que discuta o tema a fundo mas eu encontrei o precedente 3401 005 5 9 005 797 em que se discute justamente o tema de onde o perito deve avançar e onde o perito não pode avançar se constatarmos que o perito não poderia avançar sobre classificação fiscal e de fato o fez nós estamos dando validade a um documento nulo e aí fica um pouco complicado porque ou o documento é nulo e não vale ou ele não é nulo e vale mas aí existe uma terceira via bom então o documento na verdade não é nulo ele não avançou sobre classificação fiscal ele só descreveu a posição não avançou sobre os códigos e aí nós falamos só de classificação fiscal são só os códigos ou são as descrições da posição é essa minha preocupação em a gente utilizar já que o laudo ou ele é nulo ou ele é irregular se a gente entender que ele descumpriu frontalmente descumpriu uma uma um requisito legal ele não passa a ser nulo a classificação fiscal do físico é fundamentada em nada e aí nesse caso nesse ponto é improcedente o auto de infração e de outro ponto é ou não a gente entende que é irregular em sendo irregular pode a gente pode utilizar esse documento se não como prova definitiva mas como meros indícios e aí sim fundamentar a classificação do físico tendo a ir pela primeira posição justamente porque não pode fez o que não pode ok conselheiro bom o leonardo sumiu aqui ele não não vocês estão vendo o leonardo não leonardo se manifesta aí vocês não estão me vendo não acho que tem gente que está me vendo e tem gente que não é não tudo bem mas você está aí está presente ok só queria falar rapidamente sobre a questão que o Oswaldo colocou a gente até teve isso na votação do Real Guindastes até destaquei dois trechos lá onde ele fez a classificação daqueles dois equipamentos e o que eu falei a análise técnica ela foi feita o perito foi lá ele olhou e disse tem duas cabines aqui a mesma coisa é diferente aqui não é olhando a que você faz um exame laboratorial você não consegue olhar e distinguir o que é aquilo mas ele fez a análise identificou a composição química do produto e avançou para a classificação então eu não acho que a gente não vejo nenhuma anulidade nele ter participado o contribuinte participou teve a oportunidade de formular a quesitos a análise química foi feita a laboratorial ele entregou a parte descrevendo o que é que se tratava a mercadoria qual a sua composição e fez uma classificação nós ignoramos a classificação que ele não tem competência técnica para isso mas o resultado da análise técnica dele qual o prejuízo em termos de anulidade qual o prejuízo para a parte ele ter feito a análise e ter dito a composição do produto é essa essa e essa bom é devolvo a palavra a conselheira a conselheira Fernanda ela pediu a palavra na verdade é sobre essa questão ainda e só para fazer mais um questionamento também tentando me convencer não estou certa e se o contribuinte apresentasse um laudo que ele traz aos autos contratado de um perito terceiro ainda que seja habilitado pela lista federal etc etc e que esse laudo ele seja conclusivo sobre classificação você aceitaria esse documento? com certeza se o fisco o fisco não participa bom nós temos um procedimento enfim só porque isso assim tipo o nosso entendimento ele tem que ser fixado aí para todos eu fiz isso hoje feito por profissional habilitado de forma competente né eu fiz isso hoje o o profissional que trouxe o laudo do Real Guindaste essa é uma questão de mera descrição do que é possível ver né então o que liga aqui você precisa se fiar no perito porque você não tem foto não tem nenhuma outra questão que você possa comprovar ver na cidade sim eu confiaria completamente numa prova disso eu só não analisaria não avalizaria a classificação dele eu iria fazer a minha classificação ver olha poderia até ser coincidente com a dele não sei mas a análise química se não tem nenhuma outra no processo você vai classificar com base em que um produto você não consegue identificar o que é um produto químico só com laboratório a minha posição aqui foi exatamente a de não decretar a nulidade do laudo aproveitar o laudo naquilo que ele traz de informação técnica sobre o produto agora naquilo que ele avança para a classificação isso deve ser ignorado isso já tinha sido ignorado no acórdão de primeiro grau e continuou sendo ignorado aqui o que nós ficamos discutindo aqui pelo menos eu tentei é ver quais são as características relevantes e aí nós recuperamos essa expressão preparação para identificar o melhor a melhor posição para esse produto quer dizer eu não entendo eu acho que até que no judiciário teria que investigar isso o judiciário também pede muitos laus em muitas situações aquilo que o perito avança sobre a parte jurídica normalmente é ignorado mas não prejudica diretamente o trabalho feito é vamos fazer o seguinte eu tenho aqui o pedido de palavra do conselheiro Oswaldo ele pediu isso consegui ver que ele pediu primeiro então depois continua agora só do Leonardo agora eu vou pedir o seguinte a gente já tratou bastante da matéria eu acho que após o conselheiro Leonardo encerrar a participação dele acho que estamos prontos para a gente poder seguir vamos embora vamos votar não fala aí é importante pode falar na verdade o que eu acho é o laudo é imprestável de fato quando ele faz classificação classificação com o modo jurídico isso daqui eu acho que ninguém discorda aí a questão é a gente pode aproveitar ou não pode aproveitar alguma informação relevante do laudo pode sem dúvida que pode agora o grande problema é quando o alto de infração todo ele está fundamentado neste laudo aí sim a gente tem um problema mas eu acredito que o voto conselheiro Ronaldo não tenha ido nesse caminho a gente tem outras provas aqui ele usou uma das informações pertinentes do laudo para chegar à classificação obrigado Leonardo então após o debate vamos começar o regime de votação vou tomar nominalmente tá conselheiro Carlos acompanha o relator conselheiro asvaldo acompanha o relator conselheiro Luiz Felipe com o relator conselheira Fernanda com aquelas modificações de novidade que o Ronaldo já adiantou acompanha o relator conselheiro João Paulo acompanha com essas modificações acompanha conselheiro Leonardo com o relator eu também acompanho o relator então acordo os membros do colegiado por unanimidade e voz em rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas no recurso e no mérito em negado de provimento próximo item da pauta seria o processo do conselheiro João Paulo jornal de Piracicaba item 314 último último também do dia esse processo na verdade ele tá deslocado aí como a gente já já tinha comentado em outros processos mas ele ele já foi analisado e votado quando da discussão dos itens 123 e 124 da pauta no dia 21 de outubro no turno da manhã e o conselheiro João Paulo ele alertou que o resultado daquele desse julgamento se estenderia a alguns processos para trás no dia anterior e também para esse item 314 confirma isso conselheiro? confirmo sim presidente obrigado então item 314 acorda os mesmos colegiados por unanimidade de voto sem dar provimento ao recurso para afastar a impossibilidade de compensação antes do trânsito julgado da decisão judicial nos termos dos autos do RESP número 1.164.452 Minas Gerais bem como para anular a multa isolada lavrada encerramos o turno da tarde peço ao Leonardo e a Patrícia para encerrar a gravação por favor ok presidente